Se eu acordo preocupado com as providências, com uma conta no banco Que eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me aflige, atrapalha, faz com que eu não me dê conta de outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim, tão ruim Dos meus filhos eu sinto saudade Tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles Como eu acho que eles sentem de mim Eu pego o meu carro pelo asfalto Uso o sapato da mesma maneira Por influência do meu pai Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim, tão ruim Há quanto tempo eu conheço você E há quanto tempo eu ainda vou me explicar Que eu dependo do teu não Entendo, eu pretendo Apenas você saiba que esse é o meu amor Se eu acordo preocupado com as providências, com uma conta no banco Eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me aflige e atrapalha Faz com que eu não me dê conta de outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim, tão ruim Dos meus filhos eu sinto saudade Eu tenho medo Que eles achem que eu não sinto a falta deles Como eu acho que eles sentem de mim Pego o meu carro pelo asfalto Uso o sapato da mesma maneira Por influência do meu pai Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim, tão ruim Há quanto tempo eu conheço você E há quanto tempo eu ainda vou precisar Que eu perdo do teu não entendo Eu pretendo apenas Você sabe que esse é o meu amor Você sabe que esse é o meu amor O tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz Que ainda espero resposta Nos faz o vento O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno Sei que ainda estão Os versos seus Tão meus Tão meus Que peço Dos versos meus Tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo o que sou Contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante E mais O tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus Sim Tão meus Que peço Dos versos meus Tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo o que estou Contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo o que estou Contigo do que vai Adiante Sem mais Mas eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Merci